Queridíssimos, queridíssimos, que momento especial, hã? Desde dezembro de 2021, quando tive a ideia de retomar a questão dos reacts e fazendo reacts sobre os nossos maiores sucessos de público aqui do canal, não necessariamente que eu considerasse os vídeos que a gente teve o maior número de views fossem os melhores vídeos do canal, eu não faço essa relação, muito que pelo contrário, alguns que deram pouquíssimo retorno de público, eu considero que estão entre os melhores, faz parte. Este é o react sobre o vídeo com o maior número de acessos da história do canal, hoje, The City of React, que até outro dia era o MJG TV, e que durante muito tempo foi o canal MJG Consultoria no YouTube. Como sempre costumo fazer, primeiramente trago a contextualização, o momento histórico, onde nós gravamos este material, e depois a gente passa aí, o vídeo durou 25 minutos, eu vou até acelerar um pouco aqui, porque senão fica chato, eu vou acelerar um pouco aqui o meu desenvolvimento para que a gente possa falar com vocês sobre isso. Setembro de 2018, portanto, aproximadamente três anos e meio atrás. Primeira coisa, né, Marcelos B.I.D., alguns quilos a mais, feliz vida conjugal próxima do fim, né, dali menos de 60 dias, acabei me libertando dessa situação e vindo aqui para o meu espaço. Aí você tira a conclusão, hoje com 43, aí no vídeo com 39, observe o contexto geral da figura, uma roupa, tentei aqui, praticamente a mesma cor, não há muito o que se falar sobre isso. Então, essa paisagem era o nosso estúdio na ocasião, ali o vistoriador do primeiro teste de impacto do Hyundai HB20 ao fundo, livros que não li, né, porque muita gente gosta de colocar, é uma biblioteca, livros diversos, até porque nenhum desses livros era meu e eu não li nenhum deles. Eu recebi, dias antes, uma das épocas mais prolíficas do canal, Aproximadamente cinco anos atrás, um pouquinho menos de cinco anos atrás, nós tivemos a famosa explosão de acessos provocada por um vídeo que fiz, reagindo ao teste de impacto do Onyx que levou nota zero e tudo o que se repercutiu a seguir. A revista Proteste, horrorosa revista Proteste, tentando tirar proveito disso, a resposta deprimente realizada pela Chevrolet e endossada por alguns dos seus coraninhos, os seus fãs de marca. Então, a gente procurou, naquele momento, dar uma resposta para o nosso público que ainda era muito pequeno e o algoritmo do YouTube gostou disso e acabou mandando a nossa mensagem para muita gente. Nesse momento aí, a gente está numa fase mais tranquila, mais pacata do canal. Eu já havia lançado o serviço de conteúdo por assinatura que acabou dissolvendo um pouco daquele número grande de acessos que nós tínhamos no YouTube. Mas eu fui responder a uma pessoa, que eu nem me lembro o nome a essa altura do campeonato, nunca procurei resgatar isso nos vídeos, uma pessoa que nos procurou comentando um vídeo pouco tempo antes desse daí, indignada porque o senhor... Como é que é o nome do cara? O senhor ADG da Raitora, que é uma oficina de Minas Gerais, e aí depois ele estabeleceu um padrão de franquias e a coisa teve um boom inicial, depois mergulhou numa decadência que era absolutamente previsível. Esse cara parece que ele posicionava que ele não recebia carros velhos nas suas oficinas. E a pessoa me procurou nos comentários, indignada, porque achava errado disso daí. E a gente vai repercutir os argumentos daqui a pouco. E pouco tempo depois, um problema do senhor Raitora, com alguns dos seus afiliados, os seus franqueados, ele na condição de franqueadora, acabou ganhando grande destaque no YouTube. E nessa loucura dos algoritmos, cerca de dois a três meses depois, eu já estava aqui em casa, já havia me mudado. E eu percebi um belo dia, eu acordo, entro numa ferramenta que tem no celular, que é o YouTube Studio, para ver como que estava. É uma coisa que a gente, que é criador de conteúdo, acaba criando esse hábito, para ver se algum vídeo está dando uma hype diferente, quais são os conteúdos que estão sendo mais assistidos pelas pessoas. E eu percebi que houve uma verdadeira explosão de acessos para os meus padrões, que foi esse vídeo aí. E aí eu procurei tentar entender o que estava acontecendo. E o YouTube acabou vinculando o meu vídeo, esse vídeo que está aí na tua tela, que nós vamos rodar daqui a pouco, com a hype toda daquela polêmica que estava acontecendo da Raitork com um dos seus franqueados, que estava saindo, fazendo diversas denúncias. E aí outras pessoas também que aproveitaram a situação para expor o seu recalque. Esse vídeo acabou tendo uma resposta totalmente atípica dentro do resultado do canal. Eu tenho os outros vídeos que eu fiz, o IECT, aí no fim do ano. Eles são vídeos orgânica e naturalmente bem-sucedidos. O vídeo do Focus, o vídeo da fase 2 do Astra Sedan, e outras coisas mais, aquele do Yaris, quando estava para ser lançado a Toyota Yaris, são vídeos naturalmente orgânicos. Esse daí, aconteceu esse fenômeno, inclusive ele rendeu bastante. E na esteira disso, como foi ganhando uma repercussão muito forte, eu procurei inclusive fazer um outro vídeo ao vivo, explicando o que era esse conteúdo aí, porque, inclusive, daquilo que eu falei, para que você tenha uma base da família MJG, mas aí não necessariamente que sejam pessoas da família MJG. Dos quase 5 mil inscritos que nós temos, este vídeo, sozinho, foi responsável, eu até olhei essa estatística antes de sentar aqui para gravar, ele é responsável por quase 400 desses 5 mil, 4 mil e poucos, quer dizer, quase 8, 9% de todas as pessoas que são inscritas no canal chegaram aqui por causa desse vídeo. E era um vídeo que não tinha esse objetivo, era uma resposta quase que interna que nós tínhamos, e mais uma vez ficou flagrante o quanto certas pessoas são imbecis, e a gente está cansado de saber isso, a gente falava isso aqui no YouTube antes do canal ter algum tipo de relevância, não surpreendeu. Mas vamos então explicar do todo o contexto que envolvia aquele processo no campo pessoal, no campo profissional, e qual foi a real motivação da gravação desse vídeo aí, nós podemos começar. Então se observa aí a expressão é um tanto quanto desanimada do rapaz, era um momento complicado, se beber ou não case, é por aí que funciona. Vamos lá! É, minha gente, estamos aqui de volta, quarta-feira, movimentadíssima, agitadíssima, divertida, por que não dizer? Já havia gravado dois vídeos, a operação rescaldo da nossa live de ontem, e também o vídeo onde... A gente fazia a live, e às vezes, antes da live, tinha um vídeo de preparação, e no dia seguinte eu gravava um videozinho repercutindo os principais assuntos, os principais debates que nós tivemos, e aí a gente não tem como não lembrar do nosso saudosíssimo irmão Eduardo Moreiras, que sempre participava com grande alegria das lives, então nesse momento aí a gente fazia esse processo. A live tinha um vídeo que era o warm-up, onde eu chamava todo mundo, avisava que íamos entrar no ar uma determinada hora, tínhamos a live, e no dia seguinte, de manhã, que nós gravávamos na época muito conteúdo na parte da manhã, eu disponibilizava o vídeo que era o pódium da live produzida no dia anterior. Bons momentos! Eu comentei a situação lá do camarada que citou minha mãe num vídeo... E aí também havia acontecido aquela história do Luciano Huck, picareta, que acabou citando a minha mãe, veio a Bauru fazer não sei o quê, e acabou citando a minha mãe na tentativa de se safar das críticas por umas falas imbecis que ele teve no aeroporto de merda que tem aqui em Bauru. Então era esse momento aí que nós estávamos inseridos. A tentativa de se defender lá de um problema onde ele se enfiou, ele acabou citando, claro, buscando a tentativa do emocional, né? Porque o emocional sempre resolve tudo. Num país latrino de merda como esse, o emocional é sempre a solução. Você faz uma cagada muito grande, chorar, apelar pro emocional, falar de crianças, de idosos, de pessoas que te criaram, é uma saída quase que segura pra se safar das cagadas, das próprias cagadas. Um dos grandes caras que eu admirava na minha infância, que eu acho que eu sempre fui meio do contra, sabe? Pra você parar pra pensar, acho que a minha vida inteira eu quase sempre fui contra esse pensamento dominante. O famoso bambolê de otário ali no dedo. E eu continuo sendo do contra cada vez mais, né? O momento do react aqui, a história recente do canal, mais uma vez comprova que esse sou eu. Fazer o quê? Essa ideia pré-estabelecida, até por conta disso, fui estudar filosofia e não fiquei mais maluco do que eu era. Continuei a mesma coisa. Se sou, já era antes. Com certeza sou e com certeza já era antes. E eu gostava muito do Nelson Piquet, porque o Piquet não fazia esse herói. Isso mudou, hein? Isso mudou drasticamente. O Piquet entrou numas aí de virar babassaco de político. Então, toda a admiração que eu tive um dia na vida pelo Nelson Piquet, mas uma admiração explicada no vídeo, ela se perdeu. Ói, bonzinho das pessoas, esse queridinho que dá o sangue em prol de terceiros que ele nem conhece. Ele falava abertamente que ele corria pra ele próprio, que as vitórias dele ele dedicava pra ele próprio e pros seus entes queridos, e que ele não ia pra Ferrari porque enquanto ele ganhava uma corrida pra Brabham, Brabham, desculpa, a mensagem... Na época não havia o curso de idiomas Aissum, então eu falei ali Brabham, né? Brabham! Depois que você faz o curso Aissum, o seu inglês atinge outra prateleira. Que a manchete que estamparia o jornal da segunda-feira é Piquet ganha com a Brabham. E se ele fosse, de repente, pra Ferrari, ganhando um salário onde, nas palavras dele, ele teria até que devolver uma parte porque era uma prática comum na escuderia italiana na época? Supostamente e de acordo com palavras do próprio ex-piloto brasileiro. Eu, até porque à época quase que era um bebê, então não teria como saber esse tipo de informação, tá? Porque a Ferrari, ela se dói muito com certas coisas, igual o cara que fazia aí umas réplicas e uma coisa totalmente artesanal e os caras são chatos pra caralho. A mensagem seria Ferrari ganha com Piquet. Então aquele que se apequena na vida, aquele que é diminuto no seu caráter, na sua postura, aquele que se vende por qualquer merreca pra se sentir bem, que derrama lágrimas de crocodilo por qualquer coisa, é um tipo de pessoa que eu, olha, beirando os 40, velho, é difícil mudar agora, né? De repente lá, com 8, 10 anos, se houvesse um condicionamento psicológico muito bem feito na minha cabeça, eu poderia ter virado um cara diferente, mas agora, um Brutamontes, um sujeito a essa altura do campeonato, é muito difícil, é muito difícil alguma coisa mudar. Você tem circunstâncias onde, por N motivos, você acaba amenizando, é preciso, às vezes, amenizar, mas no geral, a gente é o que é e eu tenho profundo orgulho de ser desse jeito. Certas coisas não mudam e burro velho não pega mais marcha, né? Então, sem dúvida, tem muito a ver com... Você vê que, às vezes, as coisas acontecem no momento oportuno, né? Em dezembro, num lapso que havia ali, eu estava em férias e não estava ainda com a minha Isa, eu gravei aqueles outros reacts e acabei, por preguiça, não gravando esse daí. E hoje, faz muito mais sentido, com tudo que aconteceu, na polêmica recente, na tentativa dos caras de pautar o conteúdo alheio, passou a fazer ainda mais sentido do que já faria naquela época. Sensacional. E isso dito e suposto, uma introdução até mais rápida do que de hábito, vamos ao assunto que é o título desse vídeo, né? Pra também não deixar ninguém ofendidinho, não deixar ninguém magoado, porque o vídeo está demorando muito. Vocês lembram? Quando eu gravava vídeos no Canal 1 que apareciam diretores de TV, apareciam diretores de TV desempregados, pessoas que sonham em exercer esse tipo de trabalho numa rede Globo da vida, e ficavam falando que o vídeo era muito extenso, a coisa começou a azedar aí, né? No Canal 1. Estamos aí em 2018, em pleno processo pré-eleitoral brasileiro. Acho que a tal da facada já tinha acontecido, se eu não me engano. Eu preciso conferir depois a data certa. Mas... O que que mudou, né? Mas eu vou falar mais um pouco, mais um pouco, alguns fatos novos. Isso aqui está igual ao inquérito. Então é por isso também que eu falo que o nosso resultado dentro do YouTube ele é simplesmente espetacular, né? Porque a gente em nenhum momento e aqui eu faço até certo ponto um meia-culpa, por que não? Nunca houve um um entrosamento da minha forma de pensar com aquilo que muitos bobocas, essa questão de uma interação muito forçada entre quem produz o conteúdo e quem assiste o conteúdo. você vê que nós fomos até muito longe em relação ao que é o público padrão do YouTube e a nossa forma de pensar que a gente não abre mão em nenhum momento. Eu nem pretendia falar mais sobre o assunto, mas houve um cidadão que ele deixou uma mensagem no vídeo que foi publicado no canal 2. Então como a gente está fazendo a rede desse tipo de conteúdo, você pode ver no canal 1, você pode ver no canal 2, você pode ser até a própria pessoa. uma pessoa que no geral sempre participou. Eu não lembro quem era e eu acho que eu não vou falar o nome pelo visto. Quando eu começo a abordar dessa maneira, acho que eu não falo o nome. Será que eu vou falar? Das discussões da MJG. Mas daquilo que ele colocou, eu acho que algumas coisas precisam ser ajustadas, precisam ser um pouquinho melhores e parecidas. Eu peço licença para ler para vocês, aqui não tem pós-produção. Olha, mas mudando de pato para jacaré, o tempo me fez muito bem. Me respeitem. Veinho está com tudo em cima. Não vou ficar colocando isso na tela, isso dá trabalho de fazer, depois fica um tempão editando o vídeo, enche o saco. Então eu prefiro ler aqui, quem estiver no canal 2, o vídeo maior sobre a credibilidade que é o maior ativo de uma empresa, você vai ver lá um comentário que é assim, eu parei de seguir o canal do ADG devido a ter ficado ofendido com o fato de ele dizer que evita atender carros com mais de 10 anos. Sobre o senhor ADG, eu acho que é um momento importante para a gente falar isso aqui com bastante serenidade, porque através da figura dele, sabe quando eu faço a live, o primeiro que me manda bom dia, boa tarde, boa noite, eu falo, através dessa pessoa sintam-se todos abraçados? Nessa época, uma coisa que mudou bastante no meu entendimento foi a ideia de indicação de outros canais, de outros produtores de conteúdo, influencers, o que você quiser chamar. Eu certa vez gravei um vídeo onde eu indicava para as pessoas vários canais que falavam sobre carro no YouTube. canal de oficina mecânica, canal de loja de venda de carro, canal sobre opinião, canais opinativos, e é muito engraçado porque se eu encontrar esse vídeo, que eu não lembro se eu apaguei, mas se eu não o tiver apagado e eu encontrar esse vídeo hoje, provavelmente é daqueles canais eu não acompanho mais nenhum, e não é uma mágoa com quem quer que seja, eu acho que a dinâmica de trabalho, da mesma forma que eu acredito que muita gente que me acompanhava na época não me acompanha mais, tudo existe um limite, tudo existe uma tolerância, existe um objetivo, um contexto da tua vida, então é muito engraçado pensar e eu não tenho nada contra este senhor que eu não conheço, eu lembro mais uma vez citando o querido Moreiras, mas o Moreiras falava de situações onde tinha participado de algumas feiras na cidade de São Paulo e que esse sujeito estava lá presente se portando dessa ou daquela forma, primeiro que eu não gosto de tietar ninguém, como você pode imaginar, eu não gosto de ser tietado, obviamente nunca sou tietado em nada que eu faço, por ser um cara escroto também, mas eu também não gosto de tietar ninguém, portanto, um cara que de repente tem uma certa notoriedade, eu falo desde jovem, o Antônio Fagundes eu achava que era o maior ator e não assisto mais o tipo de trabalho, mas talvez até hoje seja um dos maiores atores ativos da dramaturgia do cinema brasileiro, enfim, mas jamais eu, por exemplo, se estivesse num aeroporto e me deparasse com o Antônio Fagundes eu ia pedir autógrafo, eu ia pedir foto, eu ia pedir nada e também me consta, 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 é o que se diz aí a boca grande, não é nem a boca pequena, que o cara é um mala do caralho, para mim tanto faz, mas assim, a gente tenta nesses casos e no Brasil isso é difícil porque esse lado emotivo forçado é complicado, as pessoas levam tudo para o lado pessoal emocional e sem dúvida que no caso do senhor Hightork não é de duvidar que o sucesso repentino, porque você leva uma vida de merda, de repente as coisas que você, sabe, se de repente aqui o canal não vai acontecer, mas de repente a gente começa 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões de pessoas me acompanhando, evidente que a minha reação a certas coisas ela acaba sendo distorcida porque é muita gente me seguindo, então não duvido que de certa maneira o sucesso tenha subido a cabeça do cara, mas o que a gente está discutindo aí não é nem isso, a gente está simplesmente, caiu um negócio aqui, a gente está simplesmente entrando no mérito de uma posição profissional que ele tem, que ele adotou para o empreendimento dele e que muitas pessoas por esse sentimentalismo não aceitam, esse é o ponto chave do vídeo em questão. Lógico que para ele é muito mais rentável arrumar um carrão novo com peças caras do que um carrinho antigo que só perde tempo e dinheiro. Depende, hoje em dia, claro que não é esse tipo de carro que estava sendo discutido, mas você tem essa loucura de pessoas pagarem fortunas, pagarem em carros velhos, o fetiche envolvendo automóvel é a pessoa pagar num carro velho mais do que um veículo zero quilômetro, então assim, a loucura leva as pessoas a fazerem maus negócios, independente de ser um carro velho ou de ser um carro novo, e a gente vai entrar nessa seara com bastante tranquilidade. Para de interromper o gordo aí. Mesmo que a pessoa tenha condições de pagar uma oficina do nível, entre aspas, das high torque e cuide do seu carro não deixando atrasar revisões, ter esse tipo de tratamento é desprezível e lamentável. Cara, deixa eu explicar uma coisa para você. E eu deixo bem claro porque a obrigação, já dizia, o Dale Carnage, que a obrigação de transmitir a mensagem é de quem comunica, então... O ônus da comunicação é de quem comunica. Eu, a partir do momento que eu gravo um vídeo em resposta a você, eu preciso ser bastante claro nos meus argumentos. Como eu disse ontem na live, que eu não sei se você assistiu, não sei se você acompanhou ao vivo, se assistiu depois, se pretende fazer isso caso ainda não tenha feito, mas eu deixei algumas coisas bem claras a respeito do ADG e da High Torque. Eu entendo que ele mudou bastante, inclusive em pilares, em eixos fundamentais do raciocínio, devido a hoje ter um sucesso e ter conseguido implementar o seu sistema de franquias em várias partes do Brasil, ele vem obtendo um sucesso empresarial significativo, mas eu acho, sinceramente, que essa... Naquele primeiro momento teve, depois a coisa naturalmente caiu bastante, acabaram ficando só alguns apoiadores de primeira hora, enfim, a coisa fez aquele movimento, arremeteu, mas ali na frente já deu o BO, aquele avião que cai pouco tempo depois de decolar. A discussão sobre os carros mais antigos, ela precisa ser um pouco relativizada antes de você... Eu estou me baseando no seu argumento, o argumento que você publicou aqui. Eu penso que antes de ficar ofendido, ficar magoado com o que uma ou outra pessoa publique na internet, a gente precisa relativizar... Gordo grosseiro. ...um pouco as coisas. Infelizmente, nós vivemos num país onde não existe uma cultura efetiva de manutenção preventiva do automóvel. Eu creio que qualquer pessoa que acompanha o meu trabalho, que está assinando o meu trabalho ou não, mas que conhece o eixo de raciocínio do Marcelo Gonçalves, há de convergir comigo que não existe num brasileiro médio a cultura de preservar o seu carro da maneira correta. Então, essa questão... É, mas a calvície piorou bastante. ...de pessoas que fazem a manutenção preventiva rigorosamente em dia, como você diz, não deixando revisões pendentes, quer dizer, trocando óleo no prazo ou em menos tempo, trocando os filtros no prazo ou em menos tempo, acompanhando qualquer ruído que esse automóvel comece a produzir e buscando atendimento, eu posso falar uma coisa? Você não vai ficar ofendido comigo? Não que eu esteja propriamente nesse momento da minha vida, que se bem que eu não tive essa preocupação em momento nenhum, eu não tenho preocupação se alguém vai ficar ofendido com aquilo que eu falo. Eu tenho a preocupação de ser justo naquilo que eu divulgo e naquilo que centenas de pessoas vão assistir. Eu tenho essa responsabilidade. Eu não tenho responsabilidade com você em particular, nem com nenhuma outra pessoa em particular. sinceramente, meu chato, se o seu carro está em dia, o seu ou de qualquer outra pessoa, apenas especificando, estou sendo bem didático, se o seu carro está em dia com a sua manutenção, a única situação severa que vai gerar uma demanda maior é o motor, o motor de repente abriu o bico devido a uma quilometragem, devido a um problema qualquer, e aí, até onde eu saiba, esse camarada que a gente está fazendo vários vídeos já, ele não é retificador de motores, se o seu carro tiver um problema de câmbio severo, você tem um carro com câmbio automático, e o seu câmbio automático tem um problema grave, abriu o bico, até onde me consta, esse camarada não é retificador de câmbio. você tem um Citroën automático com o câmbio L4, tenebroso, horrível, por mais que você dê manutenção nos prazos corretos, atendendo tudo que manda o manual do proprietário, é um tanto quanto inevitável que você tenha problema, e se isso acontecer, você tem profissionais especialistas na matéria que não exatamente o belezinha aí, algumas pessoas nessa coisa de seguir a moda, de seguir o fluxo, elas levaram às últimas consequências um negócio que não tinha cabimento. Então, aquele que faz a manutenção religiosamente em dia, raríssimas pessoas no Brasil, raríssimas pessoas no Brasil falam isso, fazem isso, falar, todo mundo fala que faz. Todo mundo troca o óleo no momento correto, todo mundo está com a suspensão em dia, não passa no buraco de qualquer jeito, não abastece imposto ruim, é uma maravilha. Aí você que milita no mercado de carros usados, você só vê lixo a venda no Brasil. É um negócio estranho, né? Para precisar fazer uma romaria, como as pessoas fazem aqui no estado de São Paulo, lá na cidade da Aparecida do Norte. Sandro, ansioso para poder voltar a Aparecida do Norte com o pessoal da Volkswagen, mas está difícil, hein Sandro, o momento não é oportuno para isso. Tem gente que vai andando, vai de bicicleta, vai de N formas até o santuário da Aparecida e a gente não tem nada a ver com isso, a gente respeita as opiniões e as decisões religiosas de todo mundo, mas não há necessidade, se tivesse uma rai-torque ao lado do lugar onde eu moro, eu provavelmente não seria frequentador dela, porque, via de regra, eu tenho oficinas mecânicas nas quais eu reputo alguma confiabilidade, trocadores de peça hoje no mercado, algumas das melhores oficinas que existem no mercado nada mais são do que trocadoras de peça, então o que acontece? Você está com um problema na suspensão, você está com barulho, você está com uma instabilidade, você vai numa oficina que é bem referenciada na sua cidade, os caras recomendam que seja feita uma troca de inúmeros itens da sua suspensão, quando não o eixo inteiro da suspensão, como eu já vi acontecer. Vai resolver o problema? Vai. É isso que a maioria faz, não estou dizendo propriamente que é o que esse cara faz. O que o ABG faz com maestria, o que ele está fazendo com maestria no momento do mercado nacional hoje, ele fez a leitura em cima da bajulação que ele recebe na internet há muito tempo, há muito tempo. Inúmeras vezes, quando eu entrava para ver os vídeos dele, como eu já expliquei, eu não tenho mais o hábito de fazer isso, mas quando eu entrava... Já não tinha na época, imagina hoje que sinceramente, nem sei, não é por nada não, nem sei se ainda existe o canal do cara. Para ver os vídeos, o que eu mais lia nos comentários, porque eu gosto de ler os comentários, eu odeio redarguir, participar, combater, porque acho uma besteira, uma perda de tempo sem tamanho. Mas o que eu mais via nos comentários era gente de outras regiões, outras cidades do Brasil que não Belo Horizonte onde ele estava estabelecido, pedindo, pelo amor de Deus, para que ele abrisse uma filial, uma franquia na cidade da pessoa. A partir do momento que ele reuniu condições de fazer isso, ele está fazendo. Então, eu volto a dizer, não consigo ver nenhum mérito extraordinário e nem um desvio gigantesco, ético, pelo fato de ele ter montado esse sistema de franquias. O que eu questiono, fora de mente, é uma mudança de filosofia muito drástica em cima de argumentos de quem procurava mostrar os preços abusivos que alguns concessionários e algumas oficinas mecânicas cobravam do cliente. Nesse ponto, a partir do momento que ele adquiriu o status, o raciocínio é o mesmo. Agora, sinceramente, muda a mão, o chicote é o mesmo. Discutir essa questão no carro, o meu carro de uso diário, ele tem 12 anos de uso, é isso? É isso, ele tem 12 anos de uso. E eu não me ofendo com o que esse cara falou ou deixou de falar. Eu não preciso dele e nem ele de mim. Acho que, então, por exemplo, quando você fala que os carros mais velhos, um carro antigo só pela de tempo e dinheiro, depende, né? De repente, a pessoa leva um carro antigo, que é aquilo que eu falo, é um carro que hoje tem um preço de tabela baixo, mas é um carro que tem peças de manutenção e reposição caríssimas. A questão não é essa. A questão não é valor financeiro, como você pensa. A questão é aborrecimento. Eu garanto, e às vezes, as últimas vezes que eu vi, eu garanto que se vai a um camarada como a BMW dos anos 90 com algum problema tranquilo de resolver, ou se vai com um carro ano 2000, 2005, um problema tranquilo de resolver, ele vai atender. A preocupação, a grande preocupação que ele tem, e isso, infelizmente, a gente tem que usar palavras, às vezes, duras. Talvez hoje seja o dia propício para isso, para que eu fale palavras que, de repente, já há algum tempo eu não dizia no meu canal. Mas, efetivamente, você tenta imaginar um camarada que tem um carro popular 98, qualquer um. Pega qualquer carro popular aí do fim da década de 90. É um carro que, muito provavelmente, os populares vão valer hoje, em preço de tabela, menos de 10 mil reais. 4 anos atrás, valia menos de 10 mil. dependendo do carro popular do fim dos anos 90, é doido, não é quem pede, é quem concede. A pedida beira os 15 mil queroses. É um país mara, né? Então, para quem tem um carro desse tipo, qualquer manutenção de 300, 500 reais, proporcionalmente ao preço do carro, é uma manutenção caríssima. E, infelizmente, a pessoa se acostuma, é aquilo que eu digo. O camarada sai de um carro popular 1.0 dos anos 90 e vai para um 1.0 de hoje, ele vai estranhar tudo. Ele vai estranhar tudo. O referencial de preço é muito diferente. Então, o camarada está surfando numa onda, veja bem, ele está surfando numa onda, onde ele tem que tirar o máximo proveito enquanto as coisas estão dando certo. Porque eu sou contrário a você que tem uma filosofia. Marcelo B.I.D., o profeta tem que tirar proveito enquanto as coisas estão dando certo. Pouco tempo depois, começou a azedar o cu do frango. Rigorosa de trabalho, você montar sistema de franquia. Quem é o franqueado? Você não sabe. Na hora que começa a relação profissional, todo mundo é maravilhoso. Todo mundo é bom. Falei ontem, na hora que você inicia uma relação amorosa, uma relação profissional, todo mundo se dá super bem, só vê coisas boas um no outro. Passa um tempinho, o negócio muda de figura. Acorda com 100% das suas ideias. Aliás, é assim, muita coisa na vida. Você tem um jeito de agir, nossa, que maravilha, ai, que lindo, não sei o quê. A partir de um certo momento, as pessoas mudam a forma de enxergar isso daí. Estranhamente falar isso dois meses antes de se separar, né? Mandando em direta pelo YouTube. Que vergonha, senhor Gordo. Lamentável. Então, você ter franquia no seu negócio, meu modo de entender, minha leitura, é uma baita de uma roubada. Você se compromete, você queima o nome do seu empreendimento por conta das lambanças feitas por terceiros. Também já disse várias vezes que mesmo que a gente atingisse 10 mil, então vamos, né, escalar a montanha. 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão. Franquia, eu jamais faria franquia MJG. Falo isso aqui há quanto tempo? Então, cara, efetivamente, eu não posso concordar com esse argumento. Oficinas boas e oficinas ruins existem em todas as cidades do Brasil, principalmente, você pega aqui uma cidade como Bauru, 400 mil habitantes. Existem ótimas oficinas e, de repente, uma ótima oficina num primeiro olhar é aquela que resolve o seu problema, porque tem mecânico que não tem capacidade nem disso, ele não tem capacidade de identificar, de diagnosticar um problema. que é a galera do troféu Porca de Prata que eu já disse inúmeras vezes no meu trabalho. De tudo que está aí é a única coisa que veio com a gente para cá é a Porca de Prata, você sabe disso. Mas veja bem, boas oficinas têm em qualquer lugar no Brasil. Você não precisa fazer parte de uma romaria, de uma peregrinação até uma raiotórica para você ser bem atendido e ter o seu carro em ordem. Nada a ver. Se você tiver um problema severo, motor fundiu, câmbio, abriu o bico, é se você levar nesse cara, aliás, na maior parte de oficinas mecânicas desse tipo, os caras terceirizam o serviço. Eles vão levar num prestador que executa esse tipo de manutenção e evidentemente vai precificar isso na hora de arrumar o seu carro. No mais, também, é por essa cultura de as pessoas acharem que tudo tem que ser de graça, porque é isso que muitas pessoas querem. E a prova disso, a prova viva disso, é o canal do MJG a partir do momento que nós partimos para o nosso serviço por assinatura. Tem pessoas que querem tudo de graça na vida, então acham que vão levar o carro para o mecânico e ele vai fazer o serviço que tem que ser feito com qualidade, usando coisas de procedência e vai fazer isso de graça. E é preciso também conceituar que uma oficina mecânica de credibilidade trabalha com um sistema de hora de serviço. o que os caras vão cobrar, tecnicamente falando, é a hora de serviço. Você até poderia, claro que algumas não aceitam, mas você poderia levar as peças. O que está em jogo é você vai pagar um X pela hora do trabalho, pelo diagnóstico e pelo serviço dos caras. Isso, para o brazuca, é uma coisa que não entra nem a fórcepe na cabeça. Então tem aquela famosa polêmica, né? O camarada leva um aparelho eletrônico para uma oficina para consertar o aparelho e deixou de funcionar. Cinco minutos depois, o técnico volta com o aparelho funcionando. Aí o cliente fica feliz e pergunta quanto que é. O prestador de serviço fala que o serviço é 50 reais. O consumidor se ofende. Pô, mas 50 reais? Você levou cinco minutos para fazer o serviço? Aí é onde tem que vir aquela resposta. É um centavo pelo parafuso, 49,99 por saber o parafuso que estava com defeito, saber como substituí-lo, diagnosticar e identificar tudo isso daí. Nós vivemos num país onde terceiro mundista, onde as pessoas ganham muito mal e não existe educação financeira, não existe preocupação em direcionar as coisas da forma devida. As pessoas de fato acreditam que tem que ser vistas como coitadas. É aquilo que eu falei no vídeo anterior, uma história pessoal de vida que eu me atrevi contrariando meus princípios filosóficos, porque dessa vez a coisa passou um pouco do ponto, passando os meus princípios filosóficos eu aceitei expor uma situação pessoal aqui na internet, porque as pessoas acreditam que tem que ser tudo de graça. Então, porque de repente a minha mãe trabalhou num determinado lugar, eu tenho que precificar isso agora, eu tenho que receber algum tipo de auxílio, porque as pessoas têm uma dívida de gratidão de repente com ela. Não é a forma como eu enxergo. E da mesma forma, embora eu conteste muita coisa na atitude atual do senhor ADG, da Hightorque, eu penso que nesse caso ele está absolutamente certo. O camarada vai lá, vai colocar o carro lá, e aí tem outro aspecto, hein? Vai querer fazer um serviço de 100 reais, depois vai querer fazer um estardalhaço, aí na hora de de repente colocar esse carro à venda, vai colocar 2, 3 mil reais acima, aí está certo. É como quando você diz. Aliás, outro dia, já fazia muito tempo porque eu não via isso. Eu estava fazendo uma busca aqui de carros usados e apareceu o anúncio, o camarada colocou lá, que o veículo fazia manutenção numa oficina de credibilidade que era a Hightorque, ele tentando usar o fato de ter levado o pau véio lá como um argumento de venda. Isso aí eu vi recentemente. Não lembro agora que carro que era. Uma coisa que eu considero que ele fazia legal, não sei se ainda faz, porque repito novamente que não assisto mais. É quando ele dava certo tipo de orientação para as oficinas porque picareta existe dos dois lados do balcão. Existe mecânico, existe mecânico que tem conhecimento técnico mas é picareta de natureza e existe cliente picareta. É como a gente vê nas nossas lives pessoas que tentam se fazer de desentendidas, regras e coisas colocadas muito claramente e as pessoas, enquanto não são tratadas de uma forma mais agressiva, não se sentem felizes. não estão satisfeitas porque, sei lá, dentro da psique doida que esse povo deve ter, não deve ter causado o problema o suficiente. Então, acho que essa questão aí da Raitora que atender até onde me conste, se chegar lá com um carro que tem 15, 20 anos de uso e de repente é desses carros que qualquer pecinha custa uma grana, eu duvido que os caras não vão atender. Agora, se for esse carro... não é nem isso. Eu vou deixar terminar e a gente vai arrematar, vai jogar a última pá de carro. ...acima de 10 anos todo detonado, todo ferrado, aí a coisa não tem mesmo como funcionar porque deveria existir em larga escala no Brasil prensas para sucatear veículos que rodam e expõem a risco de morte tanto os seus ocupantes quanto as outras demais pessoas, inclusive os pedestres e é uma coisa horrorosa. O coitadismo é um dos grandes responsáveis por esse país viver a merda do coitadismo, a cultura do eu tenho que ganhar tudo na mão grande, tudo na facilidade e esse comentário só reforça isso. Só reforça o porquê que nós vivemos uma sociedade nesses termos. Ok? Acho que está equacionado. Bom. ...em cima do comentário que o rapaz deixou aí. Espero que tenhamos encerrado o assunto. Se surgir algum fato novo, algum comentário que demande da minha parte um pouco mais de atenção, a gente volta aqui para a frente da tela e debate com vocês um pouco mais. O fato novo que surgiu, peraí que pausei num péssimo momento. Ruim também. ...gorda essa. Esse está um pouco melhor. Para a gente liquidar o assunto de uma maneira bastante agressiva, todo mundo sabe que eu estou cagando e andando para a opinião de gente burra, mas o que existe de verdade não importa. Eu falei uma coisa ali que hoje eu não concordo mais. O problema não é o carro ter as peças caras ou baratas ou enfim. O problema verdadeiro que existe na conta dessa gente medíocre é o cara que quer levar o carro para fazer manutenção e ele acha que na vida só as coisas dele tem valor inclusive a mão de obra dele. Só o que ele faz é que ele tem que ser bem remunerado. Então são essas pessoas e como infelizmente dos carros velhos a probabilidade o que o o ADG Rytork e Companhia Limitada e Bela Companhia analisaram é que a probabilidade de um cara que chega lá com um Corsa 98 bancar um mendigo encher o saco um monte depois ainda voltar reclamando o serviço nos dias de hoje ir em pagineca de Facebook chorar as pitangas é enorme. Então num exercício de probabilidade os caras tentaram se esquivar desse tipo de gentalha que eu também faria o mesmo como aconteceu certa vez isso se tornou um episódio folclórico me veio a mente aqui agora quando a gente oferecia o curso de formação de consultor através do canal 1 as inscrições eram feitas através do canal 1 teve uma vez um sujeito que assim claramente pela argumentação dele um abilolado um demente e ele inicialmente eu deixei ele no vácuo foi aquela resposta padrão e depois eu não dei mais resposta nenhuma ele não se conformou veio reclamando aí eu fui obrigado a responder para ele eu contei isso só os cracudos da MJG que se lembram disso eu falei você não não tem perfil para ser um consultor formado formado por mim busque conhecimento em outras formas em outros lugares com outros profissionais que de repente colocam o dinheirinho que você de repente investiria nessa formação à frente de outros valores de repente quando foi colocado aí que ele não recebia esse tipo esse tipo de cliente esse perfil de cliente ele não atendia o que ele na verdade estava buscando é se manter alheio a esse tipo de pessoa que infelizmente não devia ter nem carro e que às vezes por ter um carro em péssimas condições acha que é o suficiente para ter o direito de torrar o saco alheio mundo afora é isso meus amigos foi um imenso prazer e eu há muito tempo não assisti esse vídeo na íntegra como fizemos aqui agora ele é o mais assistido ainda é o mais assistido deve ser ultrapassado dentro de algum tempo porque aquele da fase 2 do Astra provavelmente será dentro de mais alguns meses o mais visto da história do canal acho que com bastante mérito mas esse pelo que eu contei por tudo que envolveu esse processo da Hightower que naquele final de ano 2018 se tornou o mais assistido é bom quando a gente olha pra trás e vê que está melhor hoje é bom quando as coisas fundamentais do nosso pensamento se mantém sólidas um grande abraço em todo mundo e até a próxima é isso aí até mais senhor B.I.D. 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 C.I.D. What a Gemma